Você já se perguntou como o Zoro pode ficar mais forte apenas por ganhar uma nova espada? Como o Ema poderia aumentar as habilidades do cabeça de algo e colocá-lo próximo dos níveis mais altos de poder? Ele precisa chegar em termos de força em algo próximo, talvez de Katakuri, King ou mesmo Silver's Railing. O Zoro precisa superar Mihawk, mas o mais legal disso tudo é que Ema na verdade é uma enorme desvantagem para Zoro, complementando aí a sua jornada de uma forma incrível. Quer saber o quão poderoso ele vai se tornar e os segredos desta espada? Então se liga eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro e eu com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Não tem capítulo de opiço, mas que legal ter eu aqui trazendo um videozinho para vocês de como o Zoro vai ficar poderoso com esta nova espada, que na verdade é um tiro na culatra. Zoro vai conseguir domar esta espada, mas como? Como pode tornar essa lâmina negra? Qual o segredo por trás disso tudo? Você vai ver tudo isso aqui nesse vídeo. Primeiro se inscreve aí, inscritão ao Galáctico, deixa um like, ativa o sininho para receber notificações. Bora lá, fala como o Zoro vai ficar mais forte nesse desenvolvimento do Arco de Wano. Primeiro de tudo, o Zoro sempre vai ser o mais forte do bando, obviamente, depois do nosso protagonista Luffy. Ele é o seu primeiro companheiro e é aquele que mais derrubou o sangue pelo seu capitão em toda a história de One Piece. Ele nunca mais perderia novamente até o dia em que pudesse se tornar o maior espadachim de todos. Esta é sua promessa. Mas diferente de Luffy, que usa os seus punhos na sua escalada de poder, Zoro usa um aperfeiçoamento de suas habilidades de espada. Ele é o único do bando que sempre é visto treinando, mesmo quando está no navio ou em momentos de espera da trama. O treino aperfeiçoa sua alma, seu espírito e o manejo das lâminas. Uma questão que pode influenciar diretamente e acima de tudo isso é a qualidade das espadas que o Zoro utiliza. Em seu primeiro duelo contra Draculio Mihawk, duas de suas espadas foram completamente despedaçadas. Eram espadas de classificação menor e não conseguiram suportar o peso da lendária lâmina negra chamada Yoru. Eis que somos apresentado a espada Eima, com uma obra-prima do lendário ferreiro de espadas chamada Shimotsuki Kozaburu e uma das 21as, o Wazamono. Eima está entre as melhores espadas de todo o mundo, como Kozuki Hiyori considerou até mesmo um substituto digno da lendária espada chamada Shusui. Tengu Yama Hitetsu descreveu Eima como capaz de ir até o fundo do inferno, paralelo a Ame no Habakiri, sendo capaz de cortar o próprio céu. Nas mãos de Kozuki Oden, esta espada se tornou uma das únicas armas conhecidas por ser capaz de prejudicar o quase invulnerável Kaido, causando uma enorme cicatriz na fera. 40 anos atrás, aos 18 anos, Oden usou Eima para cortar o gigante deus da montanha como se fosse manteiga. Além disso, Oden foi capaz de usar duas espadas para conseguir enfrentar o poderoso Barba Branca, que empunhava o seu lendário Murakumogiri de nível Saijo, o Asamono, que são uma das duas espadas lendárias. A Eima tem a característica bem distintiva de extrair o Busou Shoku Haki, que é o Haki do armamento, ou conhecido como Hiwo em Wano, do seu manejador em quantidades excessivas quando empunhada. Cortando muito mais fortemente do que é pretendido. Isto torna extremamente difícil de manejar esta espada, tanto que Oden foi o único capaz de domar a espada Eima. Quando foi testá-la pela primeira vez, olha que coisa magnífica, o Zoro acidentalmente acabou cortando uma grande parte do penhasco desde a sua base. Depois de inicialmente apenas tentar cortar uma árvore. Hitetsu Tenguyama observou então que um espadachim normal que tentasse manejar ou usar a espada Eima, teria drenado todo o seu Haki e basicamente se tornaria uma casca seca. Mas como demonstrado pelo Zorão, ele teve força de vontade suficiente para dominar a espada. Pode-se forçar o Haki extraído por Eima a fluir de volta da lâmina para o seu usuário. E é incrível como Eima foi prenunciada para Zoro em uma capa colorida, quando vimos no capítulo 937 esta imagem aí que foi totalmente colorida pelo Oda. E temos Zoro segurando um mapa que tem um kanji escrito Eima, muito interessante tudo isso. O Zoro sempre teve vínculos pessoais com as suas espadas. E isto nos diz bastante coisa de como ele vai aperfeiçoar suas habilidades. Um bom exemplo das suas relações começa pela própria Wado Ichimogi, que antigamente pertencia à kunha, da qual ele herdou a sua vontade. E depois que ela morreu, o Zoro pegou esta espada. A Wado Ichimogi foi feita pelo mesmo ferreiro que fez a Ema, o que aumenta em muito o vínculo pessoal de Zoro com estas duas espadas. Com a Sandai Kitetsu, a lâmina de terceiro grau que é amaldiçoado, segundo contam as lendas, ela foi obtida em uma loja lá em Logitown. E está relacionada diretamente com a Nidai Kitetsu, que é o de segundo grau e está na posse do Tengu. E também a Shodai Kitetsu provavelmente na posse do Gorosei. E agora a Shusui foi devolvida ao túmulo do Deus da Espada. Zoro nunca teve um vínculo muito forte com a Shusui, um vínculo pessoal, sentimental, mesmo ela sendo uma das suas espadas favoritas e mais utilizadas. Ele a respeitava e a espada fazia o mesmo, visto que aceitou o Zoro como sendo seu novo dono. Mas queria ressaltar um ponto aqui, que ele não trocou Shusui por Ema, não por não ter um vínculo, e sim por respeito à alma do Deus da Espada, que teve o seu túmulo violado e o quanto essa espada representa para o ano. Mesmo o Shusui sendo uma lâmina negra, ela não possui o poder de corte que Ema tem. E mesmo ambas tendo o mesmo grau, é muito curioso em como uma lâmina branca pode ser tão absurda. Na mitologia japonesa, Ema tem significado de guardião do inferno. Pelo nome podemos dizer que talvez Ema seja uma lâmina amaldiçoada. A sua maldição pode ser muito poderosa, provavelmente ao mesmo nível da Shodai Kitetsu, que é de primeiro grau. E esse é o ponto chave da evolução de Zoro. Ema não o deixa necessariamente mais forte, apenas por conseguir manejar ou cortar um penhasco. Ela é uma desvantagem completa para o Zoro. Um bom exemplo que podemos tirar é da luta recente entre Oden e Kaido. Após Oden levar um golpe de Kaido, ele largou a Ameno Habakiri e tentou alcançar o seu filho Momonosuke, que na verdade era a velha com os poderes da Manemane no Mi totalmente disfarçada. Em sua outra mão, ele não largou a espada Ema. Oden, com o peso do golpe tanto físico de Kaido, quanto o peso emocional de ser enganado pela velha novamente, desmanhou. Isto pode ter sido decorrente da própria espada que ele utilizava. Haki exige foco e concentração. E ao perder o seu equilíbrio, Ema fez o seu trabalho e finalizou o Oden ali. Ele levou praticamente três golpes de uma vez nesse momento. Kaido, a velha e sua própria espada. Percebam que Ema é muito perigosa, uma verdadeira desvantagem, dependendo da situação da batalha em que o seu dono se encontra. Uma verdadeira desvantagem que Zoro vai ter que superar e lidar com ela em cada luta. Manejar esta espada pode literalmente o colocar em perigo, caso a sua força de vontade vacile. Certamente esta desvantagem o tornará muito mais forte e esta espada só perderá esse efeito descontrolado, talvez quando se tornar uma lâmina negra, que é um completo mistério ainda dentro da série. Mas talvez no anime tivemos um pequeno vislumbre do que pode levar as espadas a se tornarem negras, pelo tanto de sangue que é derramado por elas. O magistrado que o Zoro cortou lá no começo do arco do ano, teve algumas cenas mais estendidas durante o anime, onde ele matava pessoas à noite para fortalecer a sua lâmina. Porém, para lâminas negras, eu vou até um pouco mais longe, que para isso talvez acontecer, o sangue a banhar a lâmina deve ser de pessoas com uma força de vontade equiparável ao dono desta espada. Eima já se banhou no sangue de seres poderosos e até mesmo no sangue da Fera Kaido. Sabemos que Oru é uma destas espadas, o maior rival de Mihawk, também é uma das pessoas mais fortes de todo o mundo, Shanks o Ruivo. Seus duelos eclodiam pelos mares e isso se repetiu durante muitos anos, segundo o próprio Barba Branca nos disse. Além disso, Zoro possivelmente vai ter que aprender também o haki do armamento avançado. Aquele que já vimos apenas Luffy e Rayleigh utilizando, o terceiro nível que Luffy treina atualmente para sua luta contra Kaido. Nós sabemos o seguinte, o próprio Mihawk quando estava treinando o Zoro lá no Timeskip, diz que uma lâmina deve ser totalmente negra para protegê-la de qualquer dano. Seu antigo mestre, Koshiro, e mais tarde o vovô Hyo mencionam que com o segundo nível de haki, a lâmina pode proteger ou cortar o que quiser. Vovô Hyo mencionou que o armamento mais avançado é capaz de destruir algo de dentro para fora, algo que ele aprendeu de um mestre espadachim que provavelmente pode ser o próprio Kozuki Oden. O Luffy treina para aprender esse haki de armamento avançado para conseguir destruir as duras escamas de Kaido. Agora sabemos que Oden conseguiu dar a Kaido a sua única cicatriz através da sua lâmina Eima. Então Oden provavelmente utilizou o mesmo haki que atualmente o Luffy vem desenvolvendo no arco presente. Só que sabemos que tem mais um nível após esse que o Luffy vem treinando pelas mãos do vovô Hyo e ele mesmo fica espantado quando o Luffy usa nas coleiras e pode ser a chave para o Zoro transformar a sua lâmina em uma lâmina negra. O haki de armamento básico permite revestir a espada externamente impedindo que ela seja danificada e para combater usuários de Akuma no Mi. O próximo nível é do tipo de flexão, aquele da palma da mão que o Rei utilizou no elefante e o Luffy conseguiu destruir alguns troncos sem nem mesmo encostar o seu punho. O uso desse tipo de haki na espada permite que o usuário desvie os ataques sem qualquer contato direto com a sua lâmina criando aí a capacidade de proteger contra qualquer tipo de projeto, mesmo projeto de usuários de Akuma no Mi. E para fechar temos o nível mais avançado, aquele que o vovô Hyo não sabia ensinar para o Luffy que é a capacidade de destruir de dentro para fora. Nesse nível o haki não apenas revestiria externamente toda a espada, ele também entraria no núcleo da lâmina e esse seria o momento em que o núcleo começaria a reter parte do haki do seu usuário e se tornaria negra. Eima vai forçar Zoro a aperfeiçoar seu haki do armamento e com isso chegamos a sua forma final e mais poderosa. O Oda deixou claro que Kaido é uma aposta certa quando se tem uma luta individual e de tudo o que vimos dele até agora parece que isto vai ser verdade. Então acho que a batalha final contra ele provavelmente teremos um esforço em grupo, obviamente com Zoro desempenhando um papel muito importante durante a derrota de Kaido. A diferença de poder entre Kaido e Luffy é simplesmente enorme, Luffy pode desbloquear os níveis mais avançados de haki mas isto não seria necessário para diminuir a diferença de poder entre ele e a fera. E a luta final deve ter Zoro e Luffy se unindo entre outros companheiros para ir contra o Kaido e é bem possível que o Zoro utilize as suas espadas para cortar Kaido no mesmo ponto de sua cicatriz e onde Luffy usará o seu haki para destruir de dentro para fora. O ano é o arco de Zoro, é um arco basicamente criado para ele e o começo do seu power up já começou. A maior desvantagem de ter uma arma que pode matá-lo é ao mesmo tempo forçar o seu treinamento sem qualquer tipo de descanso e despertar um haki desconhecido para muitos dos poderosos nos mares de One Piece. Que forma melhor de subir de nível do que mostrando seu novo poder contra a criatura mais forte do mundo. E é isso galera, basicamente vai ser esses caminhos que o Zoro vai seguir para ficar mais forte e é uma explicação até interessante para as lâminas negras. Esse haki que o Luffy vem treinando pouco visto na série, isto se fundindo ao núcleo da arma e retendo parte desse haki onde se tornaria uma lâmina bem mais poderosa e com isso o Zoro teria total controle. Temos diversas perguntas ainda sobre as lâminas negras, basicamente que vem de por que Shanks não tem uma lâmina negra, por que o Roger não tem, enfim, tudo isso pode estar diretamente ligado ao qual eles não necessariamente usam somente as suas espadas em batalhas. Eles também usam os punhos, seus poderes de Akunumi, seu haki entre outras formas, talvez eles não sejam 100% focados nas suas lâminas. Mas temos que esperar esses mistérios, se você tiver alguma boa teoria deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Galera, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa um like para eu saber, compartilha com seus amigos, chame eles aqui para o canal, fiquem ligados, até os próximos vídeos, fui!